Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu trago a revista O Boticário, revista Norte e Nordeste do ciclo 15, que começa dia 28 de outubro e vai até 10 de novembro. Aqui na capa, gente, né, o Glamour Diva, muito lindo, gente, muito lindo aqui, né, com essa cor bem, né, da impressão, né, que vai ser um perfume muito, muito bom, né, essas cores vivas assim, mas vamos aguardar o próximo ciclo, né, ele já vem com promoção, na compra de dois ou mais itens, 20% de desconto. Lembrando que eu não vou focar, vou focar mais nas promoções, gente, tá? Então, quem quiser ver alguma coisa que não seja promoção, dá uma pausa aí e verifica. E aqui, gente, já tem lançamento, né, como é que a pessoa resiste, né, dois lançamentos, uma mesma revista, meu Deus do céu, como é que pode? Aqui, lançamento da linha Quasa, Quasa Drops XX, por R$ 83,90, traz o frescor inusitado do Accord Freestyle, combinado com flores e um fundo amadeirado e aliado ao conforto do musky. Então, eu tenho um Quasa Drops XX e o Quasa Drop XY, que é o masculino. Nossa, gente, mais um lançamento. Aqui, né, um resumão, eu vou adiantando aqui, e essa parece que tá recheada de lançamento também, gente, como é que a gente aguenta, né? Aqui, a linha Quasa não tá em promoção. Aqui foi lançamento, né, da campanha passada, o Coffee Woman Fusion. Coffee também não tem promoção. E vamos passar. Egeo também não tem promoção. Aqui mais lançamento, gente. Gente, o Boticário realmente quer acabar com a gente, né? Mas no ciclo passado foram mais de sete lançamentos. Agora, nessa daqui já são três até agora, né? É lançamento, linda, felicidade, gente. R$ 99,90. Uma fragrância com cheiro de felicidade, que combina a doçura da baunilha com um toque de caramelo, frutas vermelhas e limão italiano. Nossa! A fórmula da felicidade existe com a ajuda da neurociência. O Boticário a encontrou na combinação da baunilha com caramelo, frutas vermelhas e o limão italiano, resultando em uma fragrância marcante e cheia de alegria. Afinal, a felicidade fica linda em você. Nossa, gente, promete, né? Vamos ver. Parece que é mais um docinho aí. Aqui a linha linda também em promoção. Tradicional por R$ 95,90. O linda Radiance, R$ 99,90. Os desodorantes da linha linda também em promoção. Hidratante também. Aqui o lançamento, né? Por R$ 134,90. Nossa, gente, não botou promoção no lançamento, né? Só se comprar dois ou mais itens da linha Glamour. Poxa! Assim não vale, né? Pelo menos será que lançou o óleo, né? Se fosse lançado o óleo da mesma linha, pelo menos, né? Pra gente pegar os dois juntos. Mas, enfim. A linha aqui também em promoção. A linha Glamour na compra de dois ou mais itens. Nossa, eu não gostei, não. Tem que lançar produto em promoção. Aqui a linha não tem promoção, nem LZ, nem Lily. Então, vou passando adiante, que o foco aqui é promoção. Senão o vídeo fica muito longo. O Botic Collection também não tá em promoção. As novas ânforas estiveram em promoção no lançamento. Aqui a linha Capricho em promoção, R$ 74,90. O Day e o Night. O Day e Night, né? Junto esses daqui. Os outros, R$ 43,90. O tradicional, o Baby Myself, o Sweet. Aqui o Wish, também R$ 43,90. Os desodorantes e hidratantes também na promoção. Florata, não tem promoção. Então, vamos passando adiante. Zad também não tem muita promoção. Aqui o The Blend com 20% de desconto por R$ 206,00. Também aqui outros produtos, desodorante, shower gel, todos em promoção. O Malbec não tem promoção. Estileto também não tem promoção. O Arbo também não tá em promoção nessa campanha. Campanha 15. Aqui a linha MIM em promoção. As colônias por R$ 67,90. Os demais produtos com 20% de desconto. Desconto. Alguns, gente. Não são todos, não. Né? Só as colônias mesmo, né? Eu me confundi. Eu vi aqui 20% de desconto em perfumaria. Então, é só os perfumes. A linha não tá em promoção, não. Fique confusão. Aqui desodorantes, né? Lançamento linda. Já lançando com desodorante R$ 19,90. O Linda tradicional também. Aqui 20% de desconto na compra de dois e mais itens da Língua Amor. Ah, no caso do desodorante, né? Comprar um desodorante e o perfume tem promoção. Aqui é um resumo. Aqui a linha Quinoa. Nativa Spa não tá em promoção nesse ciclo. Então, vamos passando. Aqui é lançamento edição limitada. A linha Jardim de Sol, né? Que ele volta sempre no verão. Sempre não. No verão passado e esse. 20% de desconto na compra de dois ou mais itens de cabelo e sabonete. Cuide-se bem. Aqui em promoção desodorante. Aerosol. 20% de desconto da linha Nuvem. Aqui os desodorantes estão em promoção. Rose Algodão também. Aqui em promoção também na linha Match. Vamos acompanhar aqui. 20% de desconto em itens de finalização e tratamento da marca Match. Então, finalização aqui, máscara tá R$ 43,90. Aqui Levin, R$ 7,90. Óleo capilar, nutrição dos fios grossos, R$ 47,90. E também mais produtos. Aqui também linha Match. Promoção. 20% de desconto. Aqui também, de cabelos cacheados. Creme modelador R$ 35,90. 20% de desconto. Finalização. Aqui continua, né? Promoção da Match. Aqui na Tiva Spa. Não tem promoção, linha pra cabelo. Essa campanha não veio com muita promoção. E algumas promoções da Superfix. Aqui tem lançamento. Base líquida, protetora com ácido hialurônico. Fator de proteção 70 escuro. Então, gente, vem várias tonalidades, olha. Então, vários tons de pele, né? Nessa base. Com ácido hialurônico. R$ 67,90. Lançamento. Vegano, gente. A linha Make B. Então, tem aqui... Deixa eu ver a diferença de uma pra outra. É. Acho que a mesma coisa. Acho que elas são cores diferentes. R$ 67,90 a base. Aqui promoção da linha Make B, né? O pincel, R$ 39,90. Aqui a base matte effect, R$ 55,90. Prime facial, pré-maquiagem, R$ 55,90. Demaquilante, R$ 43,90. E mais produtos da linha Make B em promoção. Make B mineral, base em pó. R$ 75,90. Então, estão com 20% de desconto. A base cushion, R$ 119,91. Não sei se pronunciei certo ou errado, mas enfim, né? Base líquida Air Power, R$ 71,90. Então, tem bastante promoção aqui na linha Make B. Pincéis. Iluminador compacto, R$ 59,90. Aqui tem pó compacto, R$ 67,90. E o refil, R$ 51,90. Então, vários produtos em promoção aqui na linha Make B. Brown caneta micro... Ah, não sei, gente. R$ 47,90. Para sobrancelha, R$ 43,90. Vários produtos aqui. Pincéis, né? Nesse século. Vários produtos aqui da linha Make B em promoção. Vou aproximar aqui. Delineadores em promoção também. Da linha Make B. Então, a linha Make B tá com bastante promoção nesse ciclo. Então, quem gosta dessa linha, né? Aproveita. Aqui não tá as máscaras, não estão em promoção. Porque essa paleta, gente, R$ 198,90. Nossa, aí é pra quem curte maquiagem mesmo, né? A outra tá aqui, R$ 111,91. Então, muita promoção aqui na Make B. Muita promoção mesmo. Aqui, batom e alurônico. Batom preenchedor. R$ 43,90. Aqui, mais batom. Batom cremoso, R$ 31,90. O batom mate. Não, glamour diva. Não tem pra... Tá assim, gente. R$ 36,90. Batom mate. Aqui, esses aqui eu gosto muito. Eu uso muito, gente. A maioria dos meus vídeos, vocês me veem com esses batons aqui. Tenho vários dele. Muito bom. É um mate metálico, assim. Tem um efeito muito bonito na boca. Estão por R$ 39,90. Aqui, lápis, batom. Muita promoção. Aqui, promoção esponja, conjac. Conjac, sei lá. R$ 22,90. Aqui, não tem promoção. Ela é intense. Também não tem. Aqui, promoção na linha capricho. Batom, R$ 14,30. Lápis preto para olhos, R$ 15,90. Brilho, batom, pó facial, anti-acne, por R$ 28,70. Aqui, alguns kits, R$ 159,90. Kit florata blue. Aqui, o kit Egeo, R$ 176,90. Geralmente, esses kits, gente, nem tem na central. A gente vai procurar, não acha, né? Kit Malbec, kit Quasar. Mais alguns kits aqui. Kit Elysée. R$ 249,00. O acetinado, mais o perfume. Presteu até bom, gente, do Elysée. Né? Compartilha amor com o presente do Boticário. Aqui, mais alguns kits, né? Kit Anne, R$ 105,90. R$ 259,90. Cuide-se bem. R$ 55,90. R$ 3 hidratantes. Também R$ 99,90. Kit Native Spa, ameixa negra. É, alguns kits aqui. R$ 275,00. Kit Coffee Seduction. Aqui a paleta, né? Que eu já mostrei, R$ 289,90. Não, kit Lili, R$ 289,90. O perfume, um Rolon, dois... Um hidratante e um creme acetinado. Um para as mãos e um creme acetinado. É, e aqui o lançamento, né? Da base... Com... Base líquida. Com ácido hialurônico. Fator 70. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.